O Fofó daqui é melhor que o seu, o Santoneira é muito melhor Porém, minhas amantes têm a brincadeira, né, mas a pauta é animada Porque cochila, tira a vacina pra ir lá, e na entrada tá escrito É proibido cochila, 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 é proibido cochila É proibido cochila, 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 é proibido cochila Cochila, cochila Segundo o Fofó, ação, ação, ação O Fofó daqui é melhor que o seu, o Santoneira é muito melhor Porém, minhas amantes têm a brincadeira, né, mas a pauta é animada Porque cochila, tira a vacina pra ir lá, e na entrada tá escrito É proibido cochila, 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 é proibido cochila É proibido cochila, cochila, cochila A boneira sobe, o senhor desce, a gente vê o sol gaiar O sanfoneiro padece, ação pode reclamar E tá ganhando dinheiro, é proibido cochila É proibido cochila, 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 cochila É proibido cochila, cochila, cochila É proibido cochila, cochila, cochila Chamega, menino! Segura, por favor! Dizem que vozinha gosta muito de dançar Não pode, meu favor, quer falar o que tá Chega interessante, não tem jeito de reparar Só bate o chinelo, bate lá É o chinelo 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 Já de madrugada é quase no fim do palco Todo de cansado, rosinha da situação Com o admirador, que a mamadinha só falava Do chinelo do chinelo É o 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 chinelo Música